Eu lembro de você que você era um volante que... Você falou que você se espelhou no Dunga, uns volantes mais... Chegava mesmo, mas você fazia gol pra caramba, cara. Sim, pô. Você melhorou seu futebol na Europa? Muito. Você aprendeu coisas novas, táticas e tal? Muito, pô. Eu cresci muito na Europa, pô. Eu fui pro Japão... É o que eu tô te falando, cara. O atleta, ele tem que entender o seguinte. Quando ele tá no Brasil, ele tá no estilo brasileiro, aquele lá performance e tal, muita mudança. No Brasil, é um país muito grande. Você vai muita viagem, vai pro sul, nordeste. Então, o cara na Europa é mais pequeno, né? Então, você consegue viajar uma hora, duas horinhas rápido. E no Brasil, tem uns campos que são diferentes também, né? Sim. Temperatura, tem essas coisas. Então, praticamente, a adaptação depende muito de onde você está, né? E o atleta, quando ele sai do Brasil e vai pra Europa, ele tem que colocar na cabeça. Cara, eu tenho que recomeçar minha carreira de novo. Caramba. Se ele não entender isso, ele volta. Isso acontece, né? Acontece. O jogador bate e volta. Com vários. Isso é mental, pô. Pra você ver quanto... Eu fui pro Japão, mas eu já queria ir embora, né? Na minha cabeça, eu queria ir embora, cara. Eu fui embora. E aí, quando eu saí do Rei Sol, na época, eu tinha o Sesc caindo, que eu não fui pro Sesc caindo por causa de um visto. E nesse meu termo, teve o Reines da França. Sim. E eu queria pro Reines da França. Porque o Adailton tava lá na época, com o amigo meu. Quem? Adailton. Adailton. Jogou no Santos. O zagueiro. É. É isso mesmo. Fez gol na final de 2007. Primeiro gol dele. E ele tava lá, cara. Eu falei assim, irmão, eu quero pro Reines. Me ajuda aí. Na hora, cara, eu fui pro Reines. Ali, pra mim, foi o divisor de águas, cara. Da minha carreira. Porque Europa, jogava o francês, frio pra caramba, estilo de jogo rápido. Então, mentalidade... E o campeonato francês, o pó come, né? O que é isso? O que é isso? Basta ver o Neymar, né? Cara, é uma... Vamos dizer que é uma várzea qualificada. É nesse nível, cara. Não, é pancada, cara. Eu falei, rapaz, e treinamento, da mesma forma, cara. Eu saio na tapa com os caras no treinamento, pô. Caralho, velho. E tudo normal, tá? Na amizade. Levanta. Não, levanta. Toma aqui, carrinho. Arrancando a pele, segue o baile. E tensa, não. Acabou o treino, tamo junto, abraço, irmão. Vamos nessa, cara. Então, você pega uma escola assim, cara. O treinamento era muito pegado, muita força. Velocidade. Eu peguei um treinador romano, que falava português, era bom pra caramba. Então, ele me ensinava os passes, a parte tática. E aí, aprendi muito com ele. E aí, depois, eu fui pra Rússia. Aí, você já foi mais pronto. Já fui mais pronto, né? Já peguei uma cidade que era frio, que era Brest, que ele fala... Uhum. Ele fala Brest lá, né? Uhum. Que era o Rennes, que era frio pra caramba. E aí, já fio pra Rússia. Pô, Rússia é mais frio ainda, né? Muito mais, pô. E aí, enfim... Mas a gente não pegava aquele inverno... Ali que a Alemanha perdeu a Segunda Guerra Mundial, pegava o do frio, cara. Então, tipo assim, a gente não pega o frio intenso, não. A gente fica fora da Rússia, só volta em março. Ah, sim. Porque o campeonato para lá. É, o inverno é tenso. Rigoroso a gente não fica. A gente volta no meio de março, entendeu? É, porque senão também fica... Tem que ficar na indicada, não faz porra nenhuma, cara. Não faz nada, cara. Mas... Mas esse final... Esse... Essa... Essa... Um pré... O pré-inverno, né? Literalmente ali... O outono, sei lá. Já começa o frio mais intenso, cara. Você começa a jogar 17 graus negativo. Nossa! E aí o cara fala assim, cara, quando está neve é pior que não está muito frio, não é melhor. Parece que a neve abafa aquele frio intenso, cara. É mesmo, cara. Incrível. Jogar aquela bola laranja lá. Cara, melhor jogar na neve do que aquele frio do M17. Que loucura isso. Que doideira, mano. Não sei por quê. Eu falo assim, cara, toma hora que sai a neve hoje, cara. Que é aí que diminui o frio aqui. A sensação do frio aqui doideira. A sensação, ela... Ela não fica tão intensa.